Em seu tradicional café para imprensa, a Emater divulgou os números da safra. O destaque foi a soja, que deverá ter um aumento de 3,16% na área plantada em relação ao ano passado. O levantamento realizado entre os dias 7 e 24 de agosto foi divulgado no espaço da Emater na Expo Inter. A cultura do arroz deverá ocupar 1 milhão 100 mil 818 hectares. A área é 0,33% menor que a da safra passada. A produção também terá uma variação negativa em 0,96 pontos percentuais, caindo de 8,6 milhões de toneladas colhidas em 2007 para 8,531 milhões de toneladas em 2018. O feijão primeira safra também terá uma área maior. Segundo a estimativa inicial da Emater, deverão ser plantados 43.708 hectares, 2,85% a mais do que no ano passado. Embora a área seja maior, a produção projetada para este ano é 18,91% menor que a do ano passado, caindo de 74 mil toneladas para 60 mil toneladas. O milho-grão tem uma projeção diária a ser plantada 11,65% menor que a do ano passado, que teve 827.651 hectares plantados. A safra, que já teve o plantio iniciado, deverá ocupar 731.216 hectares. A expectativa de produção também é negativa, sendo esperada a colheita de 4,597 mil toneladas, o que representa menos 23,87% em relação ao que foi colhido no ciclo anterior. O destaque positivo esperado para a próxima safra é a área ocupada pela cultura da soja, para a qual se espera um aumento de 3,16%, chegando a 5.702.780 hectares. A área total a ser plantada no Rio Grande do Sul na safra de verão 2017-2018 deverá chegar aos 7.578.522 hectares, 1,01% a mais que no ano anterior. Já a produção esperada é 10,9% menor do que no ano passado, quando foram colhidas 33.305.000 toneladas. Para a safra atual, são esperadas quase 30 milhões de toneladas. Isto, considerando a área plantada total dessas quatro cultivares, nós vamos ter aí um incremento de 1%, mais ou menos, em toda a área do estado. Então o soja vai crescer sobre essas áreas do arroz, sobre essas áreas do milho, e também vai crescer um pouco ainda em algum campo nativo que tenha condições de ser plantado. Então o soja ainda puxa um pouco mais essa cadeia, porque são muitos hectares a mais sendo plantados na questão do soja. Se olharmos a questão de produtividade, nós vamos ter também uma diferença um pouco neste ano, considerando a média dos últimos 10 anos, uma redução considerável em algumas questões, mas em média 10%, se considerarmos a média dos quatro grãos. Isto pode representar aí também uma diminuição total de produção de todas essas cultivares, que neste ano chegou, na safra 2016, 2017, chegou a 33,3 milhões de toneladas dessas quatro cultivares. Se estima que para este período se chegue aí em 29,5 milhões de toneladas das quatro cultivares, considerando que o soja, mais uma vez, puxa a maior produtividade e, consequentemente, a maior produção. É um comparativo da safra efetivada com a média histórica dos últimos 10 anos. E aí tu tem uma redução da ordem de 10% no volume de produção. E o que levou a essa redução também no faturamento bruto, que é da ordem de 25,2 bilhões, e o ano passado superava 30 bilhões, isso significa uma perda de renda no campo, uma perda de riqueza para o produtor da ordem de 20%, próximo a 20%. Considerando, por exemplo, só o preço da soja, agosto deste ano, comparado com agosto do ano passado, nós perdemos 10 reais a saca. Considerando a produtividade, que não é alta, de 60 sacos por hectare, significa uma perda por hectare de renda da ordem de 600 reais. Então o produtor vai ter que fazer, vai ter que ser mais preciso, vai ter que apurar mais sua gestão, vai ter que torcer para que o fator climático seja favorável, e aí ele vai analisar os números, custo e resultado, expectativa de preço. E a gente sabe que quando tem uma oferta maior, a tendência do preço é cair. Claro que outros fatores de mercado externo, outros fatores de produção também interferem do ponto de vista do resultado. E aí tem a migração, por exemplo, redução da área de milho, redução da área de arroz. Isso vai migrar para onde? Para aquelas culturas que terão, a tendência é ter uma liquidez maior, no caso da soja. E um agravante maior ainda nesse ano, é que grande parte do estoque de produção, inclusive da soja, está nos armazéns e ainda não foi comercializado. Então, o produtor tem uma renda e a riqueza no campo reduziu, uma renda menor. E isso se reflete nessa primeira tendência e o primeiro levantamento feito pela Emater para o governo do estado, a Emater é a nossa vinculada, e tem essa responsabilidade de fazer o trabalho de levantamento dos números em relação à safra.